Professores e alunos dos cursos de Direito e Medicina Veterinária do Unicep, juntamente com integrantes da Polícia Civil, estiveram sábado 4 de maio no Centro de Patrocínio para alertar e conscientizar a população sobre a importância da aplicação eficaz da Lei Sanção e a implementação efetiva de políticas públicas relacionadas à proteção animal. A equipe distribuiu panfletos e conversou com a população que passava em frente ao Banco do Brasil. Eles também distribuíram uma cartilha sobre diversos cuidados relacionados à proteção animal. O objetivo é meramente educativo, mas extremamente importante. O objetivo é alcançar as vozes e os ouvintes das pessoas que ainda não têm consciência de que o animal é um ser que tem um olhar diferente na área humana. E hoje há diversas perdas para quem maltrata esses animais. O objetivo de hoje é de agosto, é mostrar para as pessoas quem isso pode comer dentro. Para quem é dona de pet, é muito importante, para todas as pessoas também que não têm consciência. E o que é maltratar? Não é só bater não, maltratar é não dar alimento, não dar água, não dar medicação, não cuidar da saúde do animal. É muito importante para nós estar aqui, apresentando a classe do cliente e da veterinária, para a população que nós temos que cuidar bem. Já que nós estamos adquirindo e adotando um pet, nós temos que cuidar desse pet com carinho, com amor de liberdade. Olha, a receptividade das pessoas é muito boa, todas me abriram, não somente, para a proteção dos animais. E o nosso intuito é deixar claro que se houver maus traves, um vizinho de algum conhecido pode efetuar a denúncia, pode ser através do 190, a polícia militar vai até o local, investigar a denúncia. Se a pessoa não conseguir, através do 190, pode ir na delegacia civil também, que vai ter um processo investigativo. Vale lembrar também que é crime, será penalizado e ele é inofianciado. Então, cuida do seu pet, se houver algum dos tratos mais próximos da sua casa, faça a denúncia, porque cometer também é crime. Se você tem consciência e não denuncia, você também está praticando crime. Então, o nosso intuito é conscientizar para não ter que penalizar. Muito obrigado. Para esse momento, ensinar para a população a conscientizar e, no segundo momento, já fazer com que a população tenha consciência de identificar, realmente, se há aos tratos próximos ou, de repente, em qualquer região que seja, para que a gente consiga fazer cumprir o que realmente precisa em relação aos animais. Desde a ausência de alimentação, água, deixar acorrentado, então, vamos configurar o crime de maus-tragos.